É, Livaldo Barbosa devidamente posicionado já aqui, rente no batente nessa terça-feira. Ah, com certeza, né? O rente no batente já é notícia. Pegou, Livaldo. Pegou. Sabe, Livaldo, antes da gente começar aqui, eu estava ontem passeando no shopping por conta do Congresso das Cidades. Na realidade, eu não estava passeando, eu estava lá fazendo uma visita técnica com a chefia aqui. Isso. Tudo ok, né? E aí, eu passeando, eu estava sozinha ainda, e eu vi uma pessoa parando assim no shopping, ficou olhando assim para mim. Aí, eu fiquei... Aí, ele disse, você é aquela moça da televisão? Eu digo, Isabel, sim, sou eu, sou eu. Olha, eu assisto o seu programa. Mas eu gosto mesmo, é da hora do Livaldo. Ah, por isso que eu fico aqui... Ou seja, Livaldo, você... É por isso que eu fico aqui coladinho com você, né? Não, eu que tenho que ficar coladinho com você, porque você é popular demais. Onde eu chego, as pessoas dizem assim, eu gosto, porque o povo do Piauí gosta muito de política. Ah, é verdade. Né? Gosta muito de política. Então, a gente tem que... Vira política, né? O mestre da política, a psicopédia política, eu vivo dizendo isso. Ah, que é isso? Então, ó, foi o seu Adriano, mandou um abraço para você. Ah, seu Adriano, muito obrigado. Muito obrigada, seu Adriano, pela audiência, tá bom? Quero dizer que sou amiga da Livaldo, continue nos assistindo aqui. Olha isso, Adriano, muito obrigado pelo carinho. O Dera, então, nem se fala, eu esqueci até o que eu ia dizer hoje aqui. Eu sempre deixei ele desconcertado. Não, Livaldo, é sério. Vamos agora, vamos agora para o trabalho, tá bom? Vamos lá, então. Olha, agora não é mais assim uma especulação ou apenas um trabalho feito nos bastidores. É uma formalização. O Solidariedade ontem reuniu dirigentes, militantes e simpatizantes até no plenarinho da Assembleia Legislativa e foi ontem à noite, né, Yara? E ali, Evaldo Gomes, ao lado de dirigentes, integrantes do Solidariedade, declararam... Declararam, né? Declararam. E ali também o Sérgio Vilela, né, que foi secretário de desenvolvimento... No do canto, né? Exatamente. No do canto de blusa preta, ao lado do deputado Franzé. Exatamente. Então, o Solidariedade declarou apoio formal à pré-candidatura de Franzé Silva à prefeitura de Teresina. Evaldo Gomes, vice-presidente da Assembleia, sempre teve uma identidade, uma articulação muito próxima a Franzé Silva. Então, é uma declaração, de certa forma, normal do Solidariedade acompanhar já nessa fase de disputa interna. E aí, reforça, Neyara, o que eu afirmava ontem, aqui, num comentário que fiz com a Paula e a Sávia no Jornal do Piauí. Franzé Silva está numa dianteira acentuada nessa disputa interna no critério político. Ou seja, naquele critério da densidade política, dos apoios políticos, hoje, Franzé Silva está praticamente sozinho nessa disputa, né? Então, quando chegar o momento da decisão, eu imagino que quem está ali disputando com ele vai ter que encontrar dificuldade de procurar critérios. Porque nessa base de partido, PT, diretório municipal, adesão do Merlong Solano, deputado federal, a Franzé Silva e outros partidos aliados, então, o presidente da Assembleia caminha para uma situação quase que irreversível em relação à definição de candidatura à prefeitura de Teresina no Partido dos Trabalhadores e na federação que ainda reúne o PCdoB e o PV, né, Neyara? Essa história dessa definição do nome ficar só para o próximo ano, a gente ainda está em maio, né? É bom acelerar. Eu recomendo até que quem pensa em plano B no PT, é bom acelerar essa decisão, porque senão ficará tarde. Ok, então, Elivaldo, vamos falar agora sobre o novo secretário de produção agropecuária, que anunciou aí os planos, né? Ele ficou conhecido na gestão municipal como Paulo Roberto da Iluminação. Na administração do Amano Ferrer, lá entre 2010 e 2012, Paulo Roberto da Iluminação, era só Paulo Roberto, ex-prefeito de Monsenhor Gil, ele ficou conhecido, incorporou a Iluminação no nome, porque ele desenvolveu na SDU Sudeste um trabalho muito forte de iluminação pública, né? E ontem eu perguntei, e aí agora, secretário de produção agropecuária, vai ser da Iluminação ainda? Ele disse que sim. Agradecendo ao prefeito, agradecendo a Deus que possa dar toda a iluminação, nos ilumine, para que a gente possa manter a determinação, a fé, a confiança, para que a gente possa buscar e fazer um resultado. Então, não tenha dúvida que nós vamos correr atrás disso. Então, nós vamos fazer essa parceria, que já tem a parceria da Secretaria Municipal de Produção Agropecuária, com a assade rural. E vamos ampliar essa parceria com a assada do Estado, vamos ampliar essa parceria com outros órgãos, para que a gente, juntos, possamos fazer um trabalho e trazer resultado para a zona rural e para toda Terezinha. Até no discurso ele traz, né, a questão da iluminação. E ele vai buscar ser um iluminado nessa secretaria, porque precisa, né? Uma pasta que foi criada na primeira reforma administrativa do prefeito, doutor Pessoa, mas que ela nunca existiu de fato, né? Sempre foi ali ocupada interinamente, agora mesmo estava sendo ocupada pelo superintendente da saade rural, o coronel Edivaldo Marques, agora ficou dividido e essa pasta tem essa missão importantíssima. Terezinha tem uma das maiores zonas rurais de capitais do Brasil, fica aí entre as cinco, seis maiores áreas de campo rural. E isso leva a natural política de desenvolvimento à produção, né, Neyara? Então, essa pasta tem um papel fundamental. Pode ser que ela justifique a sua existência agora com o comando do engenheiro agrônomo, e Paulo Roberto, ele disse que ia iluminar o campo, mas é preciso que ele tenha uma gestão iluminada para garantir que a zona rural de Teresina seja produtiva e capaz de estimular o desenvolvimento da região. Elivaldo, a gente ainda tem alguns assuntos. Vamos falar então, continuando nesse assunto um pouco ainda, vamos falar sobre o Ministério da Agricultura e Pecuária, que declarou aí emergência zoosanitária por conta, no Brasil como um todo, por conta do vírus da gripe aviária. Aí está o decreto, né, declara estado de emergência, como eu falei, zoosanitária, em todo o território nacional por 180 dias, em função da detecção da infecção pelo vírus da influência aviária, que é a gripe H5N1, de alta patogenicidade. Patógenos, em aves silvestres no Brasil. Explica melhor, traduz aí, Elivaldo. Olha, essa portaria daí era muito importante, assinada pelo ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, e tem abrangência nacional. Portanto, o Piauí também está nesse estado de emergência zoosanitária, em relação à H5N1 ou à gripe aviária. Isso em decorrência de alguns casos que foram já detectados no Brasil de aves silvestres. As aves que não são domésticas, obviamente, né, que foram detectadas esse vírus, ou seja, a gripe aviária. Isso é um risco muito grande, porque atingindo aí a parte doméstica, as granjas, isso pode acontecer um desastre produtivo de um setor de área que é muito importante, que é a produção da proteína animal através das aves. E o Brasil tem uma presença muito forte, inclusive, no mercado internacional. Então, todo cuidado é pouco. Com relação à doença, é uma virose, é uma gripe. E ela também é capaz de chegar às pessoas, né? É uma zoonose. Porque a própria ave contaminada pode transmitir o vírus às pessoas. Embora, do ponto de vista técnico, até a carne da ave, os ovos, podem ser consumidos, mesmo as aves contaminadas. Agora, um país que detecta isso na sua situação, tanto é que o mundo inteiro está preocupado, isso não é um problema do Brasil, o Brasil está sendo a vítima. E essas medidas estão sendo adotadas como forma de você quebrar aí a presença, a circulação do vírus no país. É por isso que agora, presenças de aves em exposições agropecuárias, em eventos, vai ser feita com muito rigor, muitas vezes até proibida. O transporte de aves, circulação de técnicos em granjas, será feito de forma muito monitorada. E isso através, no Piauí, no caso, da Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária. Ontem, eu conversei com o secretário Fábio Abreu, ele já prometeu para hoje adotar um sistema de trabalho de monitoramento da avicultura no Piauí para cumprir o que determina a portaria ministerial assinada ontem pelo ministro Carlos Fávalo. Ok, vamos falar agora de Congresso das Cidades. Terceiro Congresso das Cidades do Piauí, de 5 a 7 de junho, no Teresina Shopping. Realização TV Cidade Verde. Governo do Piauí, a PPM e Sebrae no Piauí. Patrocínio Banco do Nordeste, Águas de Teresina, Grupo Equatorial Energia, Piauí Conectado e Teresina Shopping. Apoio Prefeitura de Teresina, TCE, Senac Piauí e Armazém Paraíba. O Congresso das Cidades do Piauí está mobilizando as lideranças de todos os municípios do nosso estado em torno do tema desta terceira edição, Transformação Digital na Gestão Pública. O evento terá mais de 90 palestras com a participação especial de profissionais renomados. Gestores municipais de todo o estado estarão no Congresso das Cidades do Piauí. O tema Transformação Digital na Gestão Pública envolverá mais de 90 palestras em três dias de muita conexão. Presença de palestrantes renomados, Marta Gabriel, Carlos Sadenberg, Daniel Leibniz, Francisco José e outros grandes nomes. Congresso das Cidades do Piauí, de 5 a 7 de junho, no Teresina Shopping. Você que é gestor municipal já pode fazer a sua inscrição, ela é gratuita. Acesse agora mesmo o QR Code que está aí no vídeo. O Congresso das Cidades do Piauí, de 5 a 7 de junho, no Teresina Shopping. Elivaldo vai dar mais dicas aí. Por que você, gestor público, deve participar do nosso evento? Então, Neyara, uma oportunidade imperdível. Ontem você mesmo foi lá no Teresina Shopping, já está todas as instalações sendo devidamente preparadas, os espaços adequados. Nós teremos palestras, exposições de produtos e serviços, estudos, tudo vinculado, focado nessa transformação digital dirigido à gestão pública. Então, você que é secretário municipal, que é prefeito, vereador, que de algum modo está ligado à gestão pública, um técnico e precisa de mais informações, ter acesso a essa discussão das mais atuais, participe do Congresso das Cidades, 5 a 7 de junho, no Teresina Shopping. Então, é só fazer a inscrição gratuita, está dado o recado. Bom, a gente vai agora, nós vamos nos despedir do Elivaldo, mas ele sempre tem uma última para falar sobre política. Então, Elivaldo, vamos lá, qual é a última? Bem rapidinho, Neyara. Tá, você tem um minuto. Tá bom, é muito, é muito, isso é uma eternidade, Neyara, um minuto. Olha, são duas informações sobre filiações. A primeira envolve o presidente da Federação de Futebol do Piauí. Atenção, Wellison, Robert Brau pode entrar na política. Aí ele recebeu o convite do Celso Henrique para ingressar na rede de sustentabilidade. E olha, Neyara, já é com uma missão dele ser candidato a prefeito de Barras, terra dele, no norte do estado. E a outra informação foi a filiação ontem de um prefeito do semiárido, de Santo Antônio de Lisboa, Carlão, doutor Carlão, mas o nome dele é Francisco Carlos Gomes. Ele aí é ao lado do senador Marcelo Castro, que é o presidente estadual do MDB. Você sabe de onde, qual partido o Carlão era afiliado, Neyara? Progressistas. Progressistas. Aí mostra exatamente esse foco, já admitido pelo próprio Progressistas, um partido que tem uma estrutura enorme, mas pelo fato de estar na oposição, tanto no Piauí como no país, há uma tendência natural de perda de musculatura política. E esse caso aí de Santo Antônio de Lisboa ilustra bem esse argumento que estamos expondo aqui sobre a filiação de um prefeito filiado ao Progressistas, que será candidato à reeleição no próximo ano, lá em Santo Antônio de Lisboa, Neyara. Ok, então, o seu minuto acabou. Cumpriu direitinho? Cumpriu, cumpriu. Então, continua com crédito e tal, né? Está com crédito. Valeu, Neyara. Helibaldo, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.